Pegou eu, pegou eu Haha, descolei uma mochila 3 Vixe, aqui é lavado Não tô de carro, não tô de carro Tá mesmo, ele tá vindo de cá, de cá, de cá De onde que ele tá vindo? Achei Me atropelou Porra, velho Ah, boba Cadê você, cadê você? Ai meu Jesus, meu coração tá acelerado pra caramba Eu matei um, galera Ai meu coração, meu Jesus Eu não quero granada Falta dois Levantei Olha ali, Amanda Vem Amanda Aqui, ó Não drop, não drop Me derrubou Os dois tá aqui, não vai morrer Que merda, velho Que cocô, velho Nossa, velho Tremendo Que porra Nossa Meu sovaco tá suando Eu aumentei de nível Ai meu sovaco tá coçando Mais fresquinho aqui Hã? Uhuuu E aí Esse mesmo lugar Gerson Chagas? Gerson Chagas? E aí, Gerson Chagas? E aí galera da live, e aí Gerson, só de boa, eu sou ruim né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Faltou! Esse é o louco. O meu não vai, não. Aí, ó. Falta 5 níveis. Bora. Ih, foi squad. Problema, não. Por que você cancelou? Já tá. Pega lá. Ai, já sentei. Ok. Poxa, meu aqui deu erro. Seu aí deu erro? Ah. Normal. Vamos lá. Embaixo aonde? Quando o sol esfriar. Vamos lá. Vamos lá. Param, pararam, pararam. Param. Ó. É foda. É foda. Beleza. É foda. 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 arma nenhuma. É você, Amanda? O Chile é nível 2 aqui, ó. Mas onde você foi também, menina? Na Factora ainda, Amanda? Deitei. Quem for? Amor, amor, aqui, ó. Amor, amor, aqui, ó. Tem sim, quando eu tô no lugar preferencial, assim, da... Dá pra ter distância? Ah não, Maria, para! Olha que outro aqui, ó. Música... 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 Toma, trouxa. Finaliza. Vamos colocar essa aqui mesmo. Vou matar a outra agora. Corre, não. Não tem outra. Brinca com eles. Nossa, eu preciso de kit, que porra. Tem um slug aqui, amor. Qual? Dois. Vou colocar dois. Tem um kit aqui também. Onde você tá? Eu sei o que eu vou colocar aqui. Eu acho que eu vou jogar só de coisa agora. Eu consegui matar dois. Pra eu apertar o telefone. Hã? Eu pergunto, eu não sei. Ih! Se o celular tá esquentando, ela tá pedindo pra fechar. Vai ser legal. Fechou? Fechou? Ainda não. Fechou. Voltou a jogar? Desligou. Desligou, desligou? Desligou. Descarregou. Descarregou? Desligou. Ah, não. Só fechou. Deixa eu abrir de novo. Vou abrir de novo. Mas você morreu. Morri? Não, volta. Ai, que dedo mais gostoso. Nossa, mostrou minha sangue pra todo mundo. Não! Morri aí? Não vai dar pra jogar mais, não. E aí, galera, tchau. E aí, galera, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.